A palavra do nosso Deus no livro do Salmo 73. Semana passada nós fizemos uma exposição até o versículo de número 16 deste Salmo. Ficamos de concluir o Salmo a partir do versículo 17. Mas eu vou ler todo o Salmo neste momento. Então você que tem a sua Bíblia, por gentileza, acompanhe a leitura do texto. Lembrando, meus irmãos, que o Senhor Deus no poder do Espírito Santo é poderoso para falar aos nossos corações de maneira tão especial que o pregador externo não tem como falar. Ele faz isso com os adultos e com as crianças. Eu estou vendo algumas crianças aqui, vejo o Heitor ali, vejo a Helena. Eu sei que de vez em quando as crianças podem ficar um pouquinho agitadas e nós temos aí um cantinho ali bem didático para as mães não se sentirem constrangidas e não conseguirem conter as crianças na hora da exposição da palavra. Você pode ir lá e preter a criança um pouquinho e depois volta quando ela acalmar. Mas eu creio sim que o Espírito Santo também fala ao coração das crianças. Então, pais, sempre atentam a esse agir de Deus na vida dos seus filhos. O texto sagrado diz assim, meus irmãos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais. Não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar. E a violência é que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura. Do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca. E a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Como já houve oração em favor do pregador na hora da mensagem, então nós vamos seguir aqui a exposição do texto. Meus irmãos, qual é o propósito do ajuntamento solene do povo de Deus? Semana passada eu iniciei esse sermão fazendo esta pergunta. Qual o objetivo de nós, domingo após domingo, nos reunirmos num lugar adequado? Qual o propósito disso tudo? Para que existe um local específico para o povo de Deus se reunir ou congregar, domingo após domingo? Seja numa construção feita por mãos de homem, ou debaixo de uma árvore, num galpão, ou em qualquer outro lugar. É necessário o povo se reunir. Para muitos, eu vou usar aqui o nosso local. Vir aqui, neste local, especialmente domingo após domingo, se parece como mais que uma obrigação porque a religião manda. Às vezes o pastor fica temeroso em pensar que as ovelhas apenas vêm porque existe uma obrigação de vir. Até porque se não vêm, depois vão ficar, fulano sumiu, fulano não está vindo à igreja. Às vezes só porque há uma ordem. Mas, meus irmãos, o simples fato de nos reunirmos na mesma hora, no mesmo local, com o mesmo propósito, há muito tempo nos dá uma noção de que, com toda certeza, há algo muito diferente quando nos encontramos aqui, na celebração. Alguma coisa extraordinária acontece, meus irmãos, vocês sabem disso, vocês que adoram o Senhor, eu não sei explicar o mistério, porque é um mistério, mas é diferenciado quando nós estamos reunidos aqui neste local. Nós estamos aqui debaixo de um chamado para adorar outra coisa que não somos nós mesmos. Nós não adoramos a nós mesmos. Por isso, o nosso cuidado com os louvores e com a mensagem de não ser apenas humanista, antropocêntrico, voltado apenas para agradar o homem. Tem que agradar. É coisa ruim você vir numa comunidade que você não se sente bem, por assim dizer. É claro, a igreja tem que ser agradável para o seu público, porque senão a pessoa não consegue ficar. Uma igreja chata, ninguém consegue ficar nela. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui debaixo de um chamado para adorar outra coisa que não é nenhum de nós aqui. Então, eu quero intitular a mensagem desta noite para concluir o Salmo. Eu estava pensando em escolher um tema aqui. Eu queria um tema para mexer. E eu pensei no milagre da comunhão dos santos. Porque eu não tenho dúvida, meus irmãos, que milagre após milagres acontece quando a congregação está reunida. O problema é que nós somos atraídos por aquilo que a gente consegue ver. Então, às vezes, a gente quer ver o milagre acontecer para dizer, aí está um milagre. Mas nós somos o povo da fé, meus irmãos. Nós não andamos por aquilo que a gente vê. Então, eu não tenho dúvida que existem, sim, milagres na comunhão dos santos. Por isso, a importância de congregar. Vocês sabem que o ponto de virada deste Salmo está a partir aqui do versículo 17, que eu quero ler novamente com vocês. Aqui, tudo começa a mudar. Olha aí para a sua Bíblia. Salmo 73, versículo 17. Depois de tudo que ele disse que aconteceu com ele, e eu penso que aconteceu com ele na vida social dele, ele pensou isso quando estava próximo a se reunir, a entrar na Assembleia dos Santos, a congregar, por assim dizer, a ir para o templo, para o santuário. Ele veio com aqueles pensamentos de inveja, de arrogância do ímpio, e quando ele assenta para adorar o Senhor, alguma coisa aconteceu. Olha o versículo 17. Ele nos informa aqui, até que entrei no santuário de Deus. Meus irmãos, vocês sabem que este Salmo está num ambiente de adoração, de uma vida de espiritualidade. Pasmo em vocês, este Salmo aqui foi escrito para ser cantado. Eu fico imaginando como que os judeus cantavam um Salmo desse. Qual o propósito, qual o efeito de cantar um Salmo desse quando eles estavam reunidos, na hora do louvor? Os Salmos têm esta didática, meus irmãos, de ensinar a igreja, é cantar aquilo que a Escritura diz. É uma bênção. Então, é um caminho de espiritualidade que passa por vários dilemas, e dilemas profundos, de uma extrema crise de sofrimento. Pensa, eu não sei como que está o coração de todos vocês aqui, mas eu não tenho dúvida que muitos de vocês, durante a semana, passaram N situações, e chega no domingo, vem para cá, com reflexo de tudo isso, não são poucos que entram na congregação para adorar o Senhor, com o coração partido, porque sofreu, e ainda está sofrendo. Então, meus irmãos, o caminho de espiritualidade passa por várias, ou por vários dilemas, de extrema crise de sofrimento. É o que nós vimos aqui, neste Salmo. É o profundo dilema da crise extrema. Isso é tão natural nas Escrituras, vocês lembram de Ana, casada com Eucana, não dá para explicar, Eucana tinha duas esposas, Penina, que era um problema para a vida de Eucana, aquela mulher, aparentemente piedosa, e Eucana, ano a ano, subia para ir adorar o Senhor no templo, e levava as suas esposas, e lá adorava o Senhor, sacrificava, e Ana não perdia tempo, com o coração partido, sofrendo, de chegar na presença do Senhor, naquele momento, e se derramar diante de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, em diante, nos informa assim, falando de Eucana, este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar, e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló, estavam ali, os dois filhos de Eli, Ofini e Fineias, como sacerdotes do Senhor, aí lá no versículo 7, continua dizendo, e assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes, que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, pensa nisso, meus irmãos, você está, num lugar para adorar o Senhor, e ter alguém, nesta comunidade, que te irrita, que quer roubar, a sua paz, a sua tranquilidade, pelo que chorava, e não comia, isso trazia tristeza, para o coração de Ana, após terem comido e bebido, já estou aí no versículo 9, em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, do Senhor, lá no templo, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, então a alma dela, estava amarga, azeda, ela estava triste, mas ela não perdeu o tempo, de, no lugar de adoração, ela derramar-se, diante do Senhor, e nós sabemos o resultado, o que é que aconteceu, até o sacerdote, não estava entendendo, o que estava acontecendo, com aquela mulher, achou que ela tinha, até bebido um pouquinho, de vinho a mais lá, e ela fala, não meu Senhor, não é isso, é porque eu estou, muito aflita, mas no lugar de adoração, meus irmãos, e sabemos qual foi o resultado, que o Senhor, deu a Ana, então, é o momento, de abrir mãos, das nossas forças, é nesse local, de adoração, quando você vem aqui, que você tem que se, como acabamos de cantar, derramar, diante do Senhor, totalmente, então, depois de tantas aflições, vem aí, uma grande compreensão, voltando para o Salmo 73, o salmista, tinha uma visão, de inveja, dos arrogantes, vocês viram, no sermão passado, ele está olhando, para a vida do ímpio, que não tem compromisso, nenhum com Deus, e que, aparentemente, tudo está dando certo, para ele, só que agora, aquilo que ele invejava, ou que ele invejou, tanto, na vida do ímpio, agora, ele vai ter, uma nova visão, ele entende, que aquilo tudo, não corresponde, ao real sentido, da vida humana, o que levou ele, a mudar de pensamento, meus irmãos, possivelmente, escuta isso, foi o que ele ouviu, no santuário, no templo, quando ele entrou, no santuário, possivelmente, quando ele deve, ter começado, a ouvir as orações, os levitas, cantando, talvez, a exposição, da lei, pelo sacerdote, alguma coisa, aconteceu, no coração dele, quando ele, entra, no templo, com isso, eu não estou dizendo, que nós somos templistas, meus irmãos, o que eu estou dizendo, é que nós precisamos, de um local decente, adequado, para a igreja reunir, nós sabemos, que igreja, não é a construção, a igreja, somos nós, temos essa consciência, mas o local, separado, para a igreja reunir, tem o seu valor, meus irmãos, e é sobre isso, que eu estou dizendo, existe um mistério, quando a igreja, está reunida, por isso, a importância, de estarmos juntos, a mensagem, deve ter sido, sobre o fim do mundo, possivelmente, eu não sei se, naquele momento, ele ouviu, sobre escatologia, sobre o fim dos ímpios, olha comigo, o versículo 18, do salmo 73, depois que ele atina, com o fim dos ímpios, e ele diz, tu certamente, os pões, em lugares escorregadios, e os fazes, cair, na destruição, meus irmãos, Azaf, percebeu, a quem o salmo endereçado, percebeu, que existe, um perigo, na vida dos ímpios, ele, ele entendeu isso, dentro do templo, é um caminho, escorregadio, para a destruição, de uma maneira, misteriosa, o espírito, falou com ele, e isso, é uma ação, dizendo ele, ativa, do próprio Deus, não é isso, que diz o versículo 18, tu, certamente, os põe, em lugares escorregadios, então, o coração dele, move, meus irmãos, aquela inveja toda, que ele tinha do ímpio, os pensamentos deles, começou a mudar, ele falou assim, opa, eu tenho que mudar de pensamento, eu não posso focar, os meus olhos, os meus desejos, nisso, semana passada, eu li, alguns versículos, do salmo 37, o salmo 37, é atribuído a Davi, mas, é um salmo paralelo, a esse daqui, é a mesma orientação, da palavra do Senhor, abre a sua bíblia, por gentileza, no salmo 37, deixa eu ler ele, para vocês aqui, salmo 37, eu vou ler, só alguns versículos, diz assim, salmo 37, a partir do versículo 1, aqui, aqui é atribuído a Davi, há quem diga, que o salmo 73, também é de Davi, eu não estou indo, por essa linha, mas, quem seja o autor, Azaf, Davi, é palavra de Deus, então, o salmo 37, diz assim, não te indignes, por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja, dos que praticam, a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e ele satisfará, os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito, como o sol ao meio-dia, descansa no Senhor, e espera nele, não te invites, por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo, seus maus designos, deixe a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente, isso acabará mal, até aqui a leitura, prestando atenção, meus irmãos, é um salmo que, dá para a gente entender um pouquinho, o que o salmo 73 está dizendo, Davi havia orientado, não olhe para a prosperidade dos ímpios, porque é um caminho escorregadinho para ele, com toda a sua prosperidade, sem ele não se converter, meus irmãos, quantas pessoas perversas na história, que pareciam ter domínio e controle da situação, da sua existência aqui nesse mundo, a noite para o dia, acabou a sua história, acabou o seu reinado, acabou a sua potência, acabou a sua prepotência, a sua arrogância, a sua altivez, acabou toda a sua prosperidade, o profeta Daniel, amando de Deus, exatamente, registrando os acontecimentos na vida de homens, que se achavam Deus na terra, registra algo que nos choca, naquele episódio, quando a mão de Deus escreve na parede com o dedo, vocês lembram disso, e precisou de um intérprete, para aquela escrita, Daniel capítulo 5, versículo 25, diz assim, esta pois é a escrita que se traçou, vocês conhecem, eu só estou trazendo a lembrança da memória de vocês, meni, meni, tekel e parsim, esta é a interpretação daquilo, meni, contou Deus o teu reinado, e deu cabo dele, está falando de um arrogante aqui, de um rei perverso, tekel, pesado fostes na balança, e achado em falta, péres, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas, o versículo de número 30, de Daniel 5, nos informa que, naquela mesma noite, quando Daniel foi chamado, para decifrar a escrita, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, não houve para ele tempo, meus irmãos, a sentença de Deus, foi imediata, o caminho que ele estava trilhando, era um caminho escorregadinho, e de destruição, e para Belsazar, foi naquela noite, é o registro que nós temos, meus irmãos, próprio Deus é que faz isso, com os arrogantes, vocês devem lembrar, quando Lucas registra, no seu livro, Ato, nos apóstolos, capítulo 12, o rei Herodes, aquela imponência, achando que era Deus na terra, Atos, capítulo 12, versículo 21 a 23, nos informa o seguinte, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo chamava, ou clamava, é voz de um Deus, e não de homem, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, expirar aqui, é um eufemismo, para dizer que ele morreu, Deus, agiu poderosamente, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês, que as escrituras apontam, o caminho dos arrogantes, é um caminho escorregadio, eu poderia entrar na história, extra bíblica, nós conhecemos o império, o império romano, com as autoridades arrogantes, dos seus imperadores, Nero, que o diga, meus irmãos, morre jovem, aos 30 anos, Deus não permitiu, que ele fosse mais longe, no seu reinado, tamanha arrogância, no coração dele, eu poderia chegar, um pouco mais, aqui na nossa história, grandes ditadores, imperadores, achando-se, que é Deus na terra, Hitler, que segundo os relatos, nos informa, que cometeu suicídio, mas, por trás, havia a mão de Deus, poderia falar, de tantos outros, Stalin, Mussolini, Muammar, Gaddafi, já bem na nossa época, a gente presenciou, a televisão mostrou isso tudo, poderíamos falar, da morte do ditador, do Iraque, Saddam Hussein, que morreu enforcado, sendo transmitido, para o mundo, meus irmãos, foi essa visão, que fez com que Abacuque, escrevesse, aquela belíssima, oração de louvor, que a gente só canta, o finalzinho dela, mas Abacuque, capítulo 3, versículo 2, nos informa o seguinte, o profeta dizendo, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto, alarmado, aviva, a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faz-a conhecida, na tua ira, lembra-te, da misericórdia, meus irmãos, nós servimos, a um Deus, que é, amor, mas é justiça, também, é um Deus, que dá vida, mas é um Deus, que tira a vida, é um Deus, que levanta rei, mas que derruba, o rei, este é o Deus, que nós estamos adorando aqui, é o Deus, que Azaf, quando entrou no santuário, para adorar, contemplou, o fim, daqueles, a quem ele vinha pensando, pelo caminho, volta os seus olhos, para o Salmo 73, versículos 19 e 20, por gentileza, diz assim, ele continua, como, como fica de súbitos assolados, totalmente aniquilados, de terror, ele está falando, do fim dos ímpios, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás, a imagem deles, meus irmãos, prestem atenção, no detalhe aqui, Deus tem o controle, da vida dos ímpios, não há nenhum ser humano, na face da terra, mais arrogante que ele seja, mais ditador que ele seja, mais domínio que ele pensa, que ele tenha da humanidade, que não esteja debaixo do controle, de Deus, a vida de muitas pessoas, neste mundo, é apenas um sonho mesmo, é um conto de fadas, mesmo, são fantasias, como ele já havia dito aqui, mais cedo, ou mais tarde, alguém, ou alguma coisa, terá que acordar, essas pessoas, porque vive como que um sonho, meus irmãos, esse é o alerta para a igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, dentre os mortos, e Cristo te iluminará, é uma chamada para você, atentar, para um convite gracioso, desperta, Paulo escrevendo aos romanos, ele vai ser mais incisivo, no capítulo 13, ele diz assim, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora, de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação, está agora, mais perto do que quando, no princípio, cremos, vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos, das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em imputicícias, e dissoluções, não em contendas, e ciúmes, quase que eu vejo ali, invejas, cuidado com o teu coração, com o que ele anda desejando, neste mundo, porque o teu coração, te engana, com muita facilidade, então é um chamado, para um despertamento, porque nós temos um Deus, que não dorme, meus irmãos, o nosso Deus, não tem sonho, o nosso Deus, não sonha, então não espere, os sonhos de Deus, para a sua vida, espere os decretos de Deus, para a sua vida, quem nos informa isso, é o Salmo 121, versículo 3 e 4, diz assim, ele não dormitará, ele não permitirá, que os teus pés vacilem, não dormitará, aquele que te guarda, é certo, que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel, sonho pressupõe-se, de alguém que dorme, Deus não dorme, meus irmãos, ele está ativo, o tempo todo, ele guarda a sua igreja, quem dorme, somos nós, como o Salmo 127, nos informa, ele nos abençoa, enquanto estamos dormindo, ele dá, aos seus, enquanto dormem, mas meus irmãos, há um sono, que alguém, será acordado, de forma, terrível, terrível, existem, muitas pessoas, que não querem, acordar, preferem, acreditar, no seu sonho, do que, enfrentar a realidade, mas Deus, diz que, elas serão, despertadas, para o pavor, e terror, olha de novo, o Salmo 73, versículo 19, por gentileza, como ficam, de súbitos, assolados, totalmente, aniquilados, de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, aos despertares, desprezarás, a imagem deles, prestar atenção, aqui, meus irmãos, essa é a ação, deste Deus, que tem o controle, de todas as coisas, por isso, não faça a justiça, com as tuas próprias mãos, cuidado, quando você for julgar, porque com a mesma medida, você pode ser julgado, não estou dizendo, que não existe um momento, da gente fazer um juízo, de valor, eu estou dizendo, é que existe um Deus, que exerce, juízo, versículo 21, e 22, por gentileza, olha aqui, o que o salmista, nos informa, ele já falou isso aqui, mas ele está repetindo, quando o coração, se me amargou, e as entranhas, se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como, um irracional, a tua presença, aqui uma confissão, do salmista, meus irmãos, o salmista, volta novamente, a sua confissão, que já havia feito antes, o, ele reconhece aqui, que o seu coração, não era igual, o coração de Deus, como nós já cantamos aqui, pedindo, dá-me um coração, um coração, igual ao teu, não, meus irmãos, o coração dele aqui, era um coração, cheio de queixas, diante de Deus, aliás, ele chegou num momento, está lá no versículo 13, ele pensou, que era inútil, servir ao Senhor, não vale a pena, cultuar, não vale a pena, ir para o templo, não vale a pena, ir para o santuário, é perda de tempo, é melhor a gente, viver a nossa vida, aqui neste mundo, mas agora ele nos informa, que quando ele pensou isso, porque o coração dele, estava amargo, estava azedo, então, meus irmãos, meus irmãos, cuidado com o que anda, cheio o teu coração, guarde o teu coração, da amargura, das raízes de amargura, que vai brotando, versículo 21, diz que as entranhas, se comoveram, os estudiosos aqui, da língua hebraica, dizem que, antigamente, as emoções, eram exatamente, nas entranhas mesmo, é o que nós chamamos hoje, de frio na barriga, quando você leva um susto, quando você leva um susto, você não fala, que seu coração disparou, tem gente que fala, meu coração está acelerado, que eu levei um susto, mas o normal, você fala, me deu até um frio, na barriga, porque é a sede das emoções, vem lá de dentro, das entranhas, então, o que ele está dizendo, é o seguinte, quando o coração, se me amargou, as entranhas, se comoveram, eu fui tomado, daquele sentimento, por isso, é que eu estava invejando, a prosperidade, do ímpio, e fiquei com raiva, versículo 22, eu estava embrutecido, e ignorante, era como um irracional, a tua presença, ele fala isso com Deus, meus irmãos, prestem atenção aqui, depois da luta, mais dura, que você e eu, podemos enfrentar, diante de Deus, podemos esperar, alívio, podemos esperar, um tratar da parte de Deus, a cura vem, o milagre acontece, meus irmãos, o milagre, da comunhão, dos santos, quando você, se concentra, na tua dor, no teu sofrimento, você sofre, muito mais, muito mais, é igual, o menino, que machucou, aí você viu lá, a feridinha, na mão dele, mas ele está brincando, nem percebeu, mas você chama ele, e ele fala assim, olha aí, olha o que aconteceu, ele vai olhar, aí pronto, aí vem, a birra, o choro, porque, ah, eu machuquei, então, se você se concentrar, na dor, você vai sofrer, agora, quando você concentra, na grande lição, aí nós crescemos, meus irmãos, aí, nós crescemos, não é isso que diz, o versículo 23, do Salmo 73, olha aí, para a sua Bíblia, todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras, pela minha mão direita, meus irmãos, os sofrimentos, são para nos ajudar, a corrigir, os pensamentos, contrários, a vontade de Deus, a razão, pois, porque não, nos sucumbimos, aos grandes conflitos, que, nos sobrevêm, sejam eles, os mais árduos, meus irmãos, outra, não é, senão, porque recebemos, o alívio, de Deus, na pessoa, do Espírito Santo, porque senão, nós já teríamos, sido abatidos, é a bondade, do Senhor, é a misericórdia, do Senhor, você entra aqui, neste local, com o coração ferido, sangrando, alguma coisa, acontece com você, você sai daqui, mudado, transformado, eu não tenho dúvida, que muitos de vocês, aqui, já tiveram essa experiência, você entra aqui, com um pensamento, e de repente, alguma coisa, você ouve, vê, acontece, e você muda, metanoia, mudança de mente, os versículos, 24 e 25, acompanha aí, Salmo 73, nos informa o seguinte, tu me guias, com o teu conselho, e depois, me recebes na glória, quem mais, tenho eu no céu, não há outro, em quem eu, me comprasa na terra, meus irmãos, o salmista, que carecia de Deus, como seu guia, e agora, ele confessa, eu tenho o Senhor Deus, como meu guia, quanto mais, eu necessito de ti, mas, eu vou viver, debaixo dessa, santa orientação, meus irmãos, o nosso maior desejo, tem que ser o Senhor, e nas coisas, espirituais, não pode haver, nenhum amor, maior, nesse mundo, do que o próprio Deus, aliás, foi o Senhor Jesus, que disse isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, quando falou, que nós devemos, amar ele, sobre todas as coisas, das duas, uma, ou ele quer nos enganar, como um grande charlatão, é um esquizofrênico, que está pedindo adoração, ou ele é o que apresenta, Deus, encarnado, não podemos, meus irmãos, amar, ninguém mais, do que, foi ele que disse, se você amar, a tua mãe, os teus filhos, a tua esposa, mais do que a mim, você não é digno de mim, o salmista expressa, quem mais, tenho eu no céu, não há outro, em quem, eu me comprasa, ou quem, eu tenho prazer, satisfatório, o nosso prazer, aqui neste mundo, é apenas, passageiros, nós sabemos disso, as coisas terrenas, não satisfazem, o nosso coração, o nosso coração, o nosso coração, é uma fonte, inesgotáveis, por busca, de prazer, as ciências humanas, explica isso, quando o vício, é tomado na mente, de uma pessoa, que é controlada, por um prazer excessivo, a dopamina, domina esta pessoa, uma vez, eu vi um exemplo, de que os prazeres humanos, se você não tomar cuidado, é como comer algodão doce, sei, quantos de vocês, já comeram algodão doce, algodão doce, dá uma porcada naquilo, e acabou, não sustenta, é um negócio, que some com muita facilidade, assim, são, apenas, os prazeres mundanos, meus irmãos, por isso, é que você vê aí, as pessoas, se chafurdando, em grandes vícios, e não consegue sair, porque é uma fonte, inesgotável, até ela se sucumbir, e se autodestruir, o versículo 25, deixa isso bem claro, o nosso desejo, tem que ser o Senhor Deus, eu não sou um idólatra, eu sou um adorador, do eterno criador dos céus, não posso ter, nenhuma outra adoração, neste mundo, nada, nem os meus filhos, meus netos, minha esposa, nem a igreja, ninguém, o meu amor, tem que ser apenas, em primeiro lugar, a Deus, é isso que o salmista, está nos informando aqui, olha o versículo 26, ainda que a minha carne, e o meu coração, desfaleçam, Deus, é a fortaleza, do meu coração, e a minha herança, para sempre, preste atenção, meus irmãos, como que a vida dele, mudou radicalmente, o sentimento do salmista, era que, separado de Deus, ele, nada era, e quando, tentava fazer, alguma coisa, terminava, em nada, mas, quando ele, se, achega, para Deus, ele, encontra, abundante, suprimento, de força, por isso, a recomendação bíblica, é, busque o Senhor, enquanto se pode achar, invoque, ou enquanto está perto, porque a promessa, é, quando me buscar, de todo o coração, vocês vão me achar, ainda dá tempo, a porta, ainda está aberta, meus irmãos, o versículo 27, 28, é a conclusão, e eu concluo aqui também, olha, por gentileza, o versículo, 27, 28, deste salmo, os que se afastam, de ti, eis que perecem, tu destróis, todos os que são, infiéis, para contigo, quanto a mim, bom é estar, junto a Deus, no Senhor Deus, ponho, o meu refúgio, para proclamar, todos os seus feitos, presta atenção, no detalhe aqui, que eu não vou perder a oportunidade, está crescendo, um movimento, aí na internet, de homens, que se levantam, para contrariar, o que as escrituras dizem, para incentivar, muitos, especialmente os jovens, a negar, a existência de Deus, a virarem ateu, tem gente, que se empenha, em estudar as escrituras, para desconstruir, as escrituras, na mente, do cristão simples, que quer amar, Deus de todo o coração, esses, Deus tem nas suas mãos, e não vai demorar, o fim deles, segundo o que eu vejo, aqui pelo salmo, o fim deles, será de terror, meus irmãos, pode aguardar, a nossa fé, é uma fé simples, meus irmãos, enfrenta vários desafios, tem muitas coisas, que a gente não consegue compreender, tem muitas respostas, que nós, tem muitas perguntas, que a gente não consegue, respostas, mas uma coisa, o salmista diz, quanto a mim, é particular, é individual, bom, é estar junto a Deus, ainda que eu não compreendo, todas as coisas, eu não vou dar ouvido, a pessoas, que não temem a Deus, que quer me incentivar, para longe de Deus, porque estes, diz o versículo 27, o Senhor Deus, destrói, os que se tornam, infiéis, para com ele, em Deus, eu ponho o meu, refúgio, a minha segurança, meus irmãos, a conclusão, do salmista, ou a conclusão, que o salmista chega, é que, depois que ouve, ou que houver, se devotado, com exclusividade, a Deus, uma vez, que você, se aproxima dele, está debaixo, do quarto da chuva, do refúgio dele, nunca mais, lhe faltará, motivo, para louvá-lo, você será, um eterno, adorador, esta é a grande, lição do salmo, é quando, a igreja reunida, está aqui, para adorar, aquele, que está assentado, no alto, e sublime trono, nunca mais, lhe faltará, motivo, para louvar, o Senhor, como tem um louvor, aí, de uma irmã, em todo o tempo, você louva, o Senhor, está sofrendo, louva, está chorando, louva, é exatamente isto, meus irmãos, já que Deus, nunca frustra, a esperança, que o seu povo, deposita nele, se você, de fato, deposita, sua confiança nele, te prepara, para o milagre, meus irmãos, porque o nosso Deus, é um Deus de milagres, quando, a cura, no nosso coração, nasce, o desejo, de proclamação, e eu queria terminar, com esta lição aqui, um desejo ardente, por missão, meus irmãos, nós somos chamados, para adorar o Senhor, enquanto estamos aqui, reunidos, existe os milagres, que acontecem, na comunhão dos santos, mas isso aqui, tem hora para terminar, e nós vamos embora, e qual o objetivo, de Deus realizar, é um milagre, da nossa vida, aqui a gente ir embora, eu vou embora, para quê? Meus irmãos, o salmista, nos informa, para proclamar, todos os seus, feitos, prestar atenção, aqui, meus irmãos, a verdadeira, espiritualidade, está em você, desejar, a Deus, e contar, para, quantos você puder, o que ele fez, por, ou em você, é impensável, um adorador, que experimenta, uma ação, da parte de Deus, não passar, para frente, isso, você não pode, ficar, só para você, você não pode, se alimentar, nesse culto, e dizer, meu Deus, que palavra, fui alimentado, empaquetado, milagre, aconteceu comigo, e você, vai para casa, e dorme, e deita, em paz, e amanhã, trabalha, e não fala nada, com ninguém, cadê a nossa missão, nós entramos aqui, para adorar, meus irmãos, e quando termina, nós saímos, para servir o Senhor, que também é adoração, eu sempre digo, no final do culto, o seguinte, olha, meus irmãos, o culto público, tem hora para terminar, mas o culto da vida, então, nós somos chamados, para proclamar, os feitos de Deus, na nossa vida, por isso, este salmo, entrou aqui, o salmo, vergonhoso, a gente olha, para a Azaf, é Azaf, você e Azaf, desejando as coisas, dos outros, coisa feia, Azaf, mas ele agora, abre o coração, dizendo, é verdade, foi um caminho, escorregadinho, mas eu só pensei, eu não falei não, você quer saber, o que eu, tenho para dizer, é proclamar, os feitos, daquele, que é por mim, porque se ele, é por mim, quem será contra mim, parafraseando as palavras, do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos, então abre a tua boca, e proclame, talvez o sofrimento, está sendo mais doído, no teu coração, por falta de você, proclamar, as grandes verdades, ou doutrinas, da palavra do Senhor, começa a fazer isso, às vezes você diz, eu não tenho nem força, para contar para ninguém, fale, não te cales, você quer exemplo, de gente, que proclamou, debaixo de sofrimento, todos os apóstolos, todos os profetas, do antigo testamento, todos os servos de Deus, desde a história, até os dias de hoje, todos eles, proclamam, os feitos de Deus, debaixo de muita dor, então, não espere, a situação melhorar, seja um adorador, quanto mais, não deixe de congregar, esteja na comunhão, na assembleia dos santos, porque existe um milagre aqui, mas seja um proclamador, dessas verdades, que você ouve aqui, porque senão, de nada, adianta, meus irmãos. Deus em Cristo, nos abençoe, tudo isso só é possível, por causa da morte, sangrenta do nosso Salvador, às vezes a gente fica pensando, Senhor, por quê? Por que tanto amor, a mim? Eu não consigo compreender, mas eu tenho que ter essa certeza, a certeza do cristão, meus irmãos, é saber, Deus é por nós, que Ele nos amou, de tal maneira, a nos dar, o Seu único Filho, Jesus Cristo. Então, proclame Ele, ao mundo, ide, portanto, ao mundo, e pregue, esta boa notícia. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, neste momento. Cule a sua cabeça, por gentileza. Deus te abençoe, e aí,